Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. A Escola Nossa Senhora do Carmo entre as atividades de Páscoa realiza nessa quarta-feira, 23 de março, algumas atividades das 11 horas até as 16 horas. Entre as atividades escolares estão jogos de futsal, interséries, celebração ecumênica com participação do coral da Igreja Quadrangular de Tapes e a chegada do Coelhinho da Páscoa. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.